Pessoal, dei um mau jeito aqui no pescoço que nossa senhora, hein? Olha, só pra mexer já, ó, que torcicolo. Mas, apesar dos pesares, que todos tenham um bom começo de semana, quer dizer, nem todos, né? Pra quem tá anunciando o cassino online, pelo que tá aparecendo, só está começando o início de uma semana com muita dor de cabeça. Na sexta-feira passada, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando vários e vários problemas que tem por trás desses cassinos online. Tem o problema de ser ilegal no país, só por isso já era pra não estar operando no país. Pra vocês terem uma noção, tem uma norma de 1946 que proíbe jogo de azar no país. Que, inclusive, essa norma foi parar na Constituição Brasileira de 1988. Tá escrito assim na Constituição, ó. Proíbe a prática ou explorações de jogos de azar em todo o território nacional. Deu pra escutar, né? Nacional. Só que a gente sabe que não funciona bem assim, né? E como eu falei, galera, eu detesto negócio de jogo valendo dinheiro. Eu nunca joguei, até porque eu quero conquistar as minhas coisas com meu suor e não dependendo de sorte. E é claro, né? Todo jogo que você vai apostar pra você ganhar um determinado dinheiro, ele é criado, ele é pensado pra banca sempre ganhar. Não tem uma lógica, né? O criador do jogo criar um jogo que ele vai perder dinheiro. Só que o problema do jogo tá em uma questão. A pessoa que fica jogando constantemente, ela fica viciada na liberação de dopamina que o jogo causa no cérebro dela. Ela fica viciada naquela sensação de bem-estar que fica dando nela. Aí você já sabe o que que acontece, né? A pessoa joga o dinheiro da conta que não podia jogar, perde a economia de anos. Quem que não conhece? Pelo menos uma pessoa que sempre fala que tá dura, mas sempre tá fazendo uma fezinha no jogo pra poder tentar a sorte. E hoje tá muito mais comum, né? Agora cheio de cassino online. E eu vou falar, mesmo se essas pessoas ganharem jogando, e supostamente, né? Vamos dizer supostamente aqui, se elas ficarem ricas, pode ter certeza que em menos de 3 anos, ela volta a ficar pobre. Porque ela vai voltar a jogar tudo que ela ganhou. E fora que hoje tem o risco também, de crianças se viciarem nesses jogos. Tem criança que pega dinheiro do pai, pega o dinheiro da mãe. Eu tenho um amigo, que há muitos anos atrás, ele pegava dinheiro com o pai e com a mãe, pra poder comprar roupinha, pra personagens de jogo, pra ele poder ficar mais forte no jogo, e derrotar todo mundo que tava jogando online. E ele perdia uma puta grana. Aí você pensa, o que adianta o cara virar, sei lá, o Neymar do jogo, e ter a conta bancária do mendigo Givaldo? Mas mesmo sabendo de todos esses malefícios, que todo mundo já sabe, a respeito de jogo online, ou qualquer outro tipo de jogo, que perca dinheiro, ainda tem influenciadores, que anunciam essa porcaria. Só que tem alguns influenciadores, que depois de todas essas denúncias, que estão correndo na internet agora, e um monte de gente fazendo vídeo, agora tem gente começando a parar de anunciar essa porcaria. E ainda anunciando também, que vai parar. E isso, por um lado, pelo menos é muito bom, né? Porque, pelo que parece, estão enxergando o mal que eles estão fazendo pra outras pessoas. A gente não sabe, né? Se é pelo mal outras pessoas, ou tá com medo da Polícia Federal bater. É como eu falei, galera. Se eu vou indicar alguma coisa pro público, eu tenho que ter responsabilidade. O parâmetro pra poder indicar alguma coisa, tem que ser a qualidade do produto. O que esse produto vai gerar de benefício pro público? É só a pessoa pensar um pouquinho. Eu indicaria isso pro meu pai? Eu indicaria isso pra minha mãe? Eu indicaria isso pra um filho meu? É muita responsabilidade a gente indicar alguma coisa. Só que é como eu falei, né? Muita gente estava indicando esses cassinos online não era pelo benefício que poderia gerar pro público. Era pela grana que eles estavam ganhando. O próprio Michael Kister admitiu isso. Falando que ele estava anunciando, porque ele viu vários influenciadores anunciando, e porque também a grana era boa. Ou seja, ele não fez nem aquele filtro, né? Olha, esse produto é bom? Esse produto não é bom? Será que eu indicaria pra certas pessoas que estão no meu convívio perto de mim? Ah, eu não sei. Mas eu vou indicar pro público. Será que é muito difícil enxergar que um jogo onde a pessoa perde dinheiro é uma coisa ruim? É sério que você não viu isso, Michael? É sério isso? Você não sabia que as pessoas poderiam se viciar em jogos de cassino online. Mas pelo menos ele viu que poderia estar prejudicando outras pessoas, e ele decidiu que não vai fazer mais essa publicidade. Tem um lado bom, né? Pelo menos ele enxergou isso. Ele disse que vai ver a questão contratual, e pelo visto não vai fazer mais. Era pra ter visto antes, né? Mas enfim, antes tarde do que nunca. Pra quem é influenciador, é muito fácil você enxergar o que você vai anunciar, né? Se é bom ou se é ruim. É só você pensar um pouquinho. Esse produto que eu vou oferecer para o meu público, ele é agregador a alguma coisa? Agrega conhecimento? Agrega dinheiro? Porque às vezes, a pessoa até pode adquirir um produto, um serviço, que não vai gerar dinheiro de forma imediata pra ela, mas vai gerar conhecimento, que através do conhecimento, essa pessoa vai conseguir gerar dinheiro na vida dela. Ou seja o que for, né? O objetivo dessa pessoa. Porque é como eu falo, conhecimento, ele vale muito mais do que dinheiro. Já chegou gente aqui no canal querendo anunciar casa de empréstimo. E casa de empréstimo com nome grande. E eu falei não. Porque mesmo sabendo que é liberado, né? Pela lei, eu acho que não vai agregar nada ao meu público isso. Tem muita gente hoje que às vezes nem está endividado, mas faz um empréstimo pra poder comprar coisa superflua. Comprar uma blusinha, comprar uma roupa nova. Eu até sou contra, né? Pessoas que fazem empréstimo pra poder comprar casa, pra poder comprar carro. Eu sou totalmente contra isso. Você quer ter uma situação financeira saudável? Junte pelo menos 25% do seu salário por mês até você juntar o valor que você pode se bancar durante seis meses. É claro, né? Seis meses sem trabalhar. Aconteceu um imprevisto na sua vida? Você tem lá seu dinheiro guardado onde você pode conseguir viver durante seis meses. Conseguiu juntar esse valor? Deixa ele guardado. Uma renda fixa, tesouro direto, aonde você quiser. Aonde vai render acima da inflação. Depois disso, depois de você tirar os 25% até juntar essa grana, você vai começar a tirar 40% do seu salário pra você poder guardar. E aí, depois de um ano que você juntou esse valor, aí sim. Aí você vai escolher alguma coisa pra você poder investir, pra você poder ganhar dinheiro. Eu recomendo muito as pessoas investirem no online, porque não tem muita barreira de entrada. Dependendo do trabalho que você vai exercer, você não vai precisar ter estoque, você não vai precisar ter absolutamente nada. Às vezes, só um site, uma rede social, e você não vai precisar gastar aquele montante de dinheiro pra poder ter uma loja física, poder ter funcionário. Tudo isso que você já tá acostumado, tá cansado também de escutar as pessoas falarem. É assim que a pessoa vai prosperando na vida. Não é jogando e contando sempre com acaso, com a sorte. E até o Peter, do Ei Nerd, que fazia propaganda pra cassino online. É um cara que eu admiro muito. Tanto o trabalho dele, quanto a história dele. É um cara sensacional. Até ele, que estava fazendo propaganda pra isso, ele voltou atrás, decidiu repensar o que ele tava fazendo e viu que não era o caminho correto. Se a gente pode cheirar alguma coisa, né, alguma coisa de bom nessa situação, é que alguns influenciadores estão começando a reconhecer o erro. Mas é claro, né? É claro que sempre tem o sonso, né? Tem gente que fica fingindo que não sabe de nada. O Jockey de chibói, mais conhecido também como Nelipe Né, ou também ensaboador de peitoral masculino com as costas, um dos caras que mais influencia criança no Brasil. Porque mesmo o engajamento dele estando muito baixo, né, mais baixo do que a libido do meu avô, mesmo assim, ele ainda tem centenas e centenas de inscritos, ainda tem bastante engajamento com esse pessoal, alcança muita gente e principalmente crianças. O cara, ele teve a coragem de não falar absolutamente nada sobre o caso e não tem nem como ele não ter visto. Porque são vários e vários vídeos que estão viralizando falando sobre esse assunto, então não tem nem como ele correr e falar olha, eu não vi. O cara que diz que quer salvar as criancinhas dos predadores digitais não fala nada dele estar anunciando uma coisa que pode tornar algumas crianças viciadas. O Felipe Neto falando que quer proteger as crianças na internet é tipo o Pablo Vittar falando que está grávido. Se fizer o exame nos dois, com toda certeza, dá positivo pra bosta, é claro. Uma na barriga de um, o outro na cabeça. Minha avó, ela falava muito pra mim assim, não adianta você ser bom pela metade, porque ser bom pela metade, até quem não quer fazer nada, é. Isso enquadra muito bem, né, nisso que a gente está falando agora. Como que uma pessoa que fala que quer salvar criancinhas, pelo menos é o argumento, que o Nelipe Neto, o Jockey de Boia, usa pra poder cercear a minha liberdade e a sua liberdade, é o argumento que ele mais usa aqui na internet, né, é inacreditável. Aí fica a pergunta, como que alguém vai querer salvar uma outra pessoa pela metade? Porque, pensa bem, né, pra essa galera aí, o governo pode controlar tudo, tudo que está acontecendo na internet, com um argumento que é pra que não aconteça mais crimes. Mas pensa comigo, se está na Constituição que exploração de jogos de azar é crime, como que tem pessoas divulgando isso? Fala pra mim. E o próprio Felipe Neto, quando ele vai fazer anúncios, né, na plataforma dele, ele fala que só pode utilizar, né, o aplicativo maiores de 18 anos. Aí fica a pergunta, tem alguém com mais de 18 anos que siga o Felipe Neto e queira ver aquele tipo de conteúdo? É claro, tirando as pessoas que querem se torturar. Porque pode ter, né, aquela pessoa que acorda e fala assim, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou sofrer pra porra. Como que eu vou fazer isso? Eu irei me dar choque? Não, eu acho que não é o suficiente. Irei me surrar? Bater nas minhas costas com o chicote? Também acho que não é o suficiente. O que irei fazer? O que irei fazer? Por que não assistir Felipe Neto? Porra! Isso sim que é sofrer, né? Isso que eu chamo de sofrimento. E aí, o garoto espertinho, sabemos dessa treta gigantesca que tá acontecendo na internet, só tem se falado a respeito disso. Aí eu te pergunto, o que ele fez pra poder esclarecer isso tudo? Ele fez um post esclarecendo tudo que tá acontecendo? É claro que não. Ele fez um vídeo esclarecendo que cassinos online pode, talvez, prejudicar algumas crianças. Podem vir a prejudicar algumas pessoas? Também não. Quando o pessoal foi cobrar o posicionamento dele no Twitter, olha só o que aconteceu. O pessoal foi lá cobrar ele. O cidadão que diz que é a favor da liberdade de expressão, o que ele fez? Ele trancou os comentários. Só pode comentar quem segue ele e quem ele segue de volta. Ou seja, quem ele segue de volta não vai ficar cobrando ele, com toda certeza é um puxa-sacozinho e não vai ficar falando nada sobre isso. O cara que diz que defende a liberdade na internet trancou os comentários pra não escutar, pra não ler comentários negativos sobre ele. É incrível, é incrível. Realmente, o poste tá mijando no cachorro. O cara anuncia um app de cassino online, todo mundo sabendo que o público dele, majoritariamente, é menor. E esse é o cara que diz que quer internet mais segura. O Felipe Neto falando que quer uma internet mais segura é tipo o DJ Ives, querendo levantar pauta em defesa das mulheres. Olha, nessa situação toda, vendo tanto influenciador tentando pagar moralidade, fazendo um monte de merda, falando um monte de merda, cada vez mais eu tenho ficado com a consciência tranquila de colocar a cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo. Sabe aquele sono que você ronca alto? Porque aquele negócio, pessoal, na justiça dos homens, pode ser que vá ser batido. Mas, na justiça divina, aí não tem acordo. Não tem dinheiro, não tem nada disso. Não tem poder, não tem influência, não tem nada disso. Assim como isso tá sendo uma aula pra mim, eu espero que também esteja sendo pra vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa situação, dos jogos de jibóia que está dando a egípcia a respeito disso. Não está falando absolutamente nada, como se nada estivesse acontecendo. Assista também o vídeo anterior a respeito desse caso que eu fiz, vou deixar aqui em cima, só vocês clicarem na tela. Me segue aí no meu Instagram, vou deixar o link na descrição e a gente se vê aonde, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Seu Anibal.